O que é São Francisco? O que é a ponta do Rio Paraíba, toda hora que eu passo aqui dá vontade de tomar um banho, igual a largura desse rio, a extensão da largura desse rio, para aqui do outro lado para vocês verem, do outro lado do rio, o ponto é largo. A água baixou muito, a água chegou a lavrar quase essa ponta, é muita água, muito, muita água mesmo, isso aqui é uma maravilha, muito lindo isso aqui, muito lindo mesmo. Sem gancho. Dez e vinte. Tá mais um ponto, nós aqui subindo devagarinho, né? Olha só que massa. Paré aqui em cima da ponte. Para gravar um pouco do rio nesse pezoal, que eu não uso o nome. O que é São Francisco? Cachorro ou o que é do lado da ponte? É Vila São Francisco. Acho que acho que é o nome do santo. Acho que ela é São Francisco mesmo. Aqui é o Vila São Francisco, né? Só sei porque eu vi o nome ali, viu? Porque eu não lembrava mais não. Aqui bem próximo tem uma cachoeira, né? É a Cachoeira do Anel. Então, não me engano, aqui é Viçosa, né? Já pertence à... Uma região urbana Viçosa. Se a Cachoeira não me falha, né? Não sei. Não conheço. Não sei pra Lagoas. Se fosse lá na minha região, né? Lá em... Na região Poterjim, se fosse lá em Barcelona, não sabia quem era quem. Mas aqui, na Lagoa não sei nada. Então, um canto aqui talvez pertence à... Só. Aqui é onde acaba todo o orgulho do ser humano. Aqui é onde acaba todo o orgulho do ser humano. Aí, ó. Viu? O orgulho acaba aí, seu orgulhoso. É, é. Você que se acha o máximo aí. O meio da calcada preta. A outra calcada do fornato, ou do gizaco. Aí é onde acaba seu orgulho, sua besteira. É, é. É que todo mundo fique igual, viu? Todo mundo é igual. Que igual, não. Que rico e pobre, de preto e branco. Praça ao Cearra. Tem raça e neto. É, é, filho. É porque eu, é. Eu nada. Porque aí, filho. Que bom não, viu? É verdade, papai. Mas é aí, família. Vou deixar um abraço também para o guerreiro do asfalto, né? O rei dos aplicativos, né? O rei dos aplicativos, né? O rei dos é fujo. Aí fujo. O cara é tapado demais. O conteúdo dele é voltado para aplicativos. O cara se faz do bem também. Show de bola. Gente, não dá para lembrar de todo mundo, não. Não dá para lembrar de todo mundo. Não dá para lembrar de todo mundo. Isso é até que é. Mas aí você vai ver um ruim ou outro. Você vai sentir um papo. O Vicentão lá de... Rio Grande do Norte, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. Também é escrito no canal. Está sempre comentando nos meus vídeos. É lá da terra da escola do meu primo Edson, né? O doutor da escola do meu primo Edson, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. É uma caixa de caixa muito massa Os dinheiros aqui Eu não entendo de causa Mas eu não entendo nem o meu Aí O meio dele é muito massa Mas é por isso Mas não entendo de consciência Não entendo de consciência Não entendo de consciência Aaaaaaaah É um prazer Não entendo de consciência Não entendo de consciência Fui família Fui família Como é que é a fogo E aí, família? Voltamos aqui com os vídeos, né? Agora já dentro, teoricamente, na cidade de Viçosa, né? Já chegando aqui na cidade do meu amigo Carlos, do canal Mortal Capiçosa, né? Ele que nem sonha que eu tô na cidade dele. Ele que esteja trabalhando, né? Um cara muito preocupado. Um cara é que... Um cara já se cansava lá pelo trabalho dele lá. É ele, né? Ele é quem sai pra dar manutenções, entregas, enfim... Exato muita coisa, um dos braços direitos lá da empresa. É uma porveria só. A semana dele é uma loucura. Mas mesmo que entre a loucura, ele bota a câmara lá no capacete. Sai pra resolver alguns POs aí nas zonas rurais. Aqui em Viçosa, ele aproveita pra... Levar a câmara e gravar conteúdo lá. Na zona urbana, né? Daquilo já ferrou. E vi um dos outros vídeos dele lá. Da lama. Faz um paisagismo... Fora do Pombu. O Pombu deveria ser diferente, né? Lagoa. É isso aí. E aqui Motocão. Grande Motocão Viçosa. Já dentro da sua cidade. Na cidade de Viçosa. Vamos procurar o portal da cidade. Um pequeno de Viçosa. Se dá uma vez que eu vim aqui... Não tirei o foto lá no nome de Viçosa. Mas hoje eu tiro, viu? Hoje... Sem sombra de dúvida... Quem tira a foto lá sou eu. Hoje o Cancão pode tirar. Mas essa foto eu vou tirar. Eu nem converso. Outra vez que eu venho, não tirei não. Tentei se juntou sair com a turma. Foi um reencontro de amigos. Inclusive o York 10. A do Rio Grande do Norte estava aqui também. Mas... Correria, né? Na conversa. Na brincadeira da gente. Encontro a gente terminou. Eu terminei esquecendo. E no portal, né? Eu que duas vezes passei por aqui. Já. Antes desse reencontro aí. Não tinha esse nome ali. Maceió é novo. Maceió é... Viçosa, né? Viçosa. Mas agora eu vou lá. Aproveitar e... Fazer aquela... Aquela foto de Viçosa, né? Fazer aqueles rios no portal de Viçosa. Que é uma cidade... Que é bem grandinha aqui, né? Comentadas. Tem um das praças aqui. Viçosa aqui tem... Viçosa aqui tem muito... Que é um centro histórico, né? Faz os zonas históricas. Inclusive faz uma. Por sinal, muito bonito. É... Não sei andar muito aqui não. Na verdade, sem andar... Quanto nem que eu passo, né? É um centro grande, cara. Eu não conhecia a história do Viçosa. Já vim aqui em Brasília, mas... Eu tava até conversando com... 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 Esses dias, né? Do canal... Que eu faço nela OKM. Cara, eu fico de ficar mais os lugares que eu vou, né? Pra... Estou sabendo, falar um pouco sobre... A cidade e tal. Que eu não sei o amanhã, onde é que eu tô. Que que eu tô com o que eu fiz agora, hein? Ha, ha, ha. vou pegar essa contramão aqui, é, é contramão se eu for por ali né se ela quer da casa tá fazendo eu vou fazer também quer dizer que o cara for comer borde eu vou ter aqui também né mas era pra mim ter passado direto aqui ó, eu errei aqui a entrada aqui vai dar um giro pelas cidades de Missas, é, aí, agora sim o tempo é que esse caminho resolve voltar na lojinha, vou comprar uma Havaiana dessas o cara me fez, vai esticar aqui as canelas de capaceira tá me falando sem maneira que eu tô, acho que eu errei novamente acho que era pra lá, eu vim pra cá vou andar por dentro da cidade né, eu tô olhando e peço aí ei bonita não, cara, vai arrumou abelhinha aqui, olha a ralha vou andar por aqui uma vez, a segunda vou andar por aqui uma vez, a segunda é, uma surpresa né, o cara começa, é, a esticarizar mais, é, 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 hipunai, hipunai, takich emoções canais, hipunai, 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 hipunai né, hipunai, hipunai hantar, hipunai com um Commercial também a gente não fui pra atender, tanto não sei o quanto quando os retainos ah…H欸, hipunai, esse é um caro pra veja que as minhas vejões, estão sempre com cerca de Vou voltar por aqui novamente, eu acertei a entrada à esquerda Eu entrei à direita Eu acertei a história da cidade, né? É, eu sei que eu tenho entrado com o lado errado O lado é esse aqui, ó Esse é o centro histórico, né? Pédio antigo, sim Vou colocar para a bala, por isso que eu não me lembro Eu estou trabalhando ali Eu vou... Estão andando por aqui, né? No centro Vamos levar para o meu lanche A gente vai pegar algumas coisas padrões aqui Já tem um tapa na toca depois, né? Porque está rolando algumas coisas padrões aqui na cidade E é o centro que eu quero ficar fácil Vai dar um giro, né? Vai fazer giro um pouco mais Doce Nossa senhora! Não, moço Tem de matar do coração E aí É isso aí família, aqui na cidade de Viçosa né, vim aqui visitar o meu amigo Carlos eu moro pra Viçosa no trabalho dele, ele aí, a patroa dele, fila a boia do cara agora né, não vim pra isso não, é óbvio, eu vim só, na verdade eu tomando esses meninos, não tava planejado pra cá não, vim, vim só dar um rolê dentro de Palmeiras, depois fui pra Quebrangulho, terminei pulando pra Paulo Jacinto e terminei caindo dentro de Viçosa, aí, o Itaco tá aqui, vim aqui visitar o motoco, depois vou lá no portal né, na série da cidade, pra fazer uma foto lá e é isso aí, curti um rolê, aproveitar e seja né, teve o amigo e o irmão aí, como eu falei pra vocês, é um cara que sempre deu duas portas pra cá, vim pra mim, recebeu super bem sempre, não só a mim como os meus né, é um cara diferente aí é um resenso aí, é um figurão é isso aí, estou aqui na cidade de Viçosa vindo, tá, auxilando na cidade da passa sobre a ponta do Rio Paraíba agora né desculpa aí pessoal Se eu não me engano é? É não, não é que não. Ué, acho que não é. Eu nem lembro, cara. Vai tanto tempo que eu passei aqui. Mas eu acho que era. Lá na frente. Ei. Você tá passei. Tô até errado. Tô até errado. Mas você é o prefeito, né? Tô fora. Você não é o prefeito da cidade? Eu não. Me disseram que você é o prefeito da cidade. Andando com o prefeito da cidade. Vamos estar com a missão. E vamos dizer que é cidade, né? Não é todo mundo que tem amizade com o prefeito da cidade, não. Saí do Rio Grande do Norte. Vamos ver o prefeito da cidade de Viçosa. Ah, é um figuraço esse prefeito. Eu acho que ele vai levar lá no nome, pessoal. Eu sei que ele vai fazer o prefeito da cidade de Viçosa. Eu sei que ele vai levar lá no nome. Na época que eu vi, não tinha aquele nome, né? Não existia aquele nome. Ah, vai não, vai. Mas eu vou lá tirar uma foto aí. acho que a gente vai o Chaplin Chaplin, né tradicional ao gosto e é isso aí, curta aí as imagens da cidade de Viçosa, Alagoas Brasil humm, as garibas toca, chique vem, ó